Deus vai multiplicar o que é seu. Quantas vezes nós estamos inquietos e até mesmo preocupados com aquilo que nós temos nas nossas mãos? Porque parece pouco demais, não é verdade? A gente olha e pensa que aquilo que a gente tem não vai ser o bastante, que a gente vai perecer, que a gente vai perder, que a gente vai ser envergonhado. Talvez tenha alguém aí do outro lado que tem olhado para aquilo que está nas tuas mãos nesse momento e tem desanimado. Porém, Deus manda dizer assim para você, aquieta o teu coração, porque eu ainda sou Deus da multiplicação. Vou multiplicar na tua história, vou multiplicar na tua vida. E aquilo que parecia não ser o bastante será o suficiente para você sair daí comemorando e testemunhando do poder do teu Deus. O que parecia que não seria o bastante, ei, vai ser tudo o que você precisa para sair daí dando a volta por cima. Você, declara, eu creio nessa palavra, eu creio nesta palavra. Queridos, olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer que na casa de uma mulher havia uma dívida maior do que o que ela poderia pagar. Ela não tinha recurso, ela não tinha ajuda, ela não tinha apoio, mas a Bíblia vai dizer que ela não se renderá. Deixa eu falar aqui uma coisa, o primeiro passo da vitória é não se render ao fracasso. Eu vou repetir para você anotar na tábua do teu coração. O primeiro passo da vitória é não se render ao fracasso. Ainda que ele bata na sua porta, ainda que ele grite para você que você já perdeu, ainda que ele tente te fazer entender que para você não tem mais jeito. Você está entendendo? Todavia, se recuse, é, lançar-se aos braços do fracasso. Se render à derrota. Mas se levante e entenda que aquilo que para você não tem jeito, o jeito Deus dará. Você está entendendo? Aquilo que para você não tem solução, solução Deus enviará. Aquilo que você não pode fazer, o teu Deus por ti fará. Mas você envergonhado não voltará. Então, primeiramente, não se renda ao fracasso, independente do quanto ele esteja batendo na tua porta. Independente do quanto ele tenha vindo, sabe, contra a tua vida. Deus manda dizer assim para você, prepara o teu coração porque tem uma vitória. Uma vitória chegando para a tua vida diante de uma situação que você, em momentos de fragilidade, até pensou em se render. Momentos de cansaço e exaustão até pensou que essa vitória não seria para você. Mas Deus manda dizer para ti, ei, eu vou fazer aquilo que a tua mão não pode operar. Prepara o teu coração porque o teu pouco eu vou multiplicar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui para você? Você está entendendo? Então, dê claro, essa palavra é para a minha vida. Essa palavra é para a minha vida. Essa palavra é para a minha vida. A Bíblia irá nos falar que aquela mulher vai ter uma dívida que ela não tinha como pagar. Porém, ela não vai se render àquela vergonha, àquele fracasso, àquela situação. Ela vai buscar onde ela sabia que havia um direcionamento de Deus para a sua vida. E quando ela busca, ela encontra. A Bíblia diz, bata e a porta se abre. Busque e você encontrará. Peça e lhe será dado. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deus manda dizer para ti, ei, não adianta nada. Ficar de cabeça abaixo e braço cruzado. Não, começa a profetizar sobre a tua vida. Começa a declarar que o teu cenário vai mudar. Começa a pedir a Deus estratégia nova, visão nova, discernimento. Começa a pedir para Deus movimentação naquilo que está paralisado. E você vai ver que aquilo que você está pedindo, você receberá. Aquilo que você está buscando, você encontrará. A porta na qual você está batendo, para você se abrirá. Deus manda dizer para você, não se renda. Não se renda. Declara aí, eu decido lutar. E a gente luta com o que tem. É, aquela mulher não tinha dinheiro, mas ela tinha fé. E às vezes a gente não vai ter muita coisa. Às vezes a gente não vai ter o apoio, a gente não vai ter o dinheiro, a gente não vai ter, sabe, o recurso. A gente não vai ter a oportunidade naquele momento. Mas a gente vai lutar com o que a gente tem, por aquilo que é nosso. Lute com fé. Guerreia em oração. Peça para Deus. Coloque no altar. E te prepara para ver o que Deus vai operar. Deus manda dizer que até o pouco que está na tua mão vai multiplicar. Porque Deus proverá. Você está entendendo? Deus é provedor. Eu quero declarar sobre pessoas aqui agora, que talvez estavam aí com o coração tão cansado, tão exausto, já pensando que teria que chorar esse fracasso. Teria que se render a essa derrota. Porque pensando que talvez para você não tivesse mais jeito. Porém, Deus te trouxe até aqui e não foi por acaso. Ele manda dizer para você que Ele vai providenciar. Até aquilo que está pouco na palma da tua mão, o Senhor multiplicará. Eu quero declarar que o cenário de derrota será transformado em um grande cenário de vitória. E quem estava olhando para você pensando que a tua história afindaria desta maneira, se surpreenderá. Porque Deus vai entrar com o milagre da multiplicação na tua família, na tua casa, no teu lar. Você crê, declara aí. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Às vezes, a gente já está pensando como derrotado antes da derrota. Às vezes, a gente já está pensando como fracassado antes do fracasso. Às vezes, a gente já está se rendendo antes do final da batalha. E Deus manda dizer, não, não faça isso não, que muita coisa vai acontecer. Ei, aquela mulher não tinha dinheiro, mas ela tinha fé. Ela buscou o direcionamento onde ela sabia que Deus iria falar com ela. E a Bíblia vai dizer que ela não somente quitou a sua dívida, mas com o direcionamento de Deus, na multiplicação. Ela viveu daquilo que Deus operou na sua história. Eu quero declarar. Você vai ver o Senhor entrando com o sobrenatural. E aquilo que pra você já era a causa perdida. Aquilo que pra você já era uma derrota anunciada. Vai viver uma grande reviravolta, porque aquilo que você precisa, Deus irá providenciar na tua história. Vem algo da parte de Deus pras tuas mãos, porque você decidiu lutar. E Deus decidiu te honrar e te dar vitória. Você crê? Toma posse, recebe, entende que Deus é quem fala contigo. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração que eu quero apresentar tua vida ao Senhor nesta hora. Amém. Antes da gente orar, deixa a curtida, compartilha com alguém. Faz isso agora pra não esquecer, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Põe teu pedido que eu quero unir minha fé com a sua e clamar contigo agora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença crendo, Deus, que o Senhor é Deus de multiplicação, que o Senhor é Deus de surpresa, que o Senhor pegue o pouco que está nas nossas mãos. Ah, Deus, e opera maravilhas, e opera milagre. Eu quero declarar que um cenário de derrota será transformado em um cenário de vitória. Eu quero profetizar que aquilo que parecia que não tinha mais jeito será completamente transformado. E essa pessoa que estava tão inquieta, tão entristecida, talvez tão desanimada, viverá uma grande vitória, e o seu coração se alegrará, e o teu nome, Deus, neste lugar será glorificado. declaro e profetizo sobre você providência de Deus. Multiplicação dos céus na terra. Declaro sobre você o teu milagre. Pedido, aguardado, orado e esperado. Recebe. Toma posse em nome de Jesus, se você crê na tua vitória, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas aí nos comentários pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.